157, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Piranha brota aqui que tu vai ver o que é bom Que é bom, que é bom, que é bom, que é bom Que é bom, que é bom, que é bom, que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui é o crime, ostentação Senta pra bandidão, quica pra bandidão Desce pra bandidão, aqui é o crime, ostenta Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui é o crime, ostentação Senta pra bandidão Desce pra bandidão Senta pra bandidão Aqui é o crime, as tentações Fica de fico, de fico, de fico, de fico De fato tu bota lá dentro Fica de fico, de fico, de fico Empurra na chota, quero que bota, quero que bota Empurra na chota, quero que bota, quero que bota Fica de fico, de fico, de fico, de fico De fato tu bota lá dentro Fica de fico, de fico, de fico, de fico De fato tu bota lá dentro Senta devagar, pra não se machucar Por cima da piraca Ela engravidou E o filho não é só meu É cardinho de um, é cardinho de outro Porque todo mundo te comeu Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Fode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Fode gostoso comigo Cê que tu tá querendo, nós dois na base fodendo Me plotas, me plotas, me plotas, só cá dentro Me plotas, me plotas, me plotas, só cá dentro Me plotas, me plotas, me plotas, só cá dentro